Sou a mulher melancia Tipo cinturinha fina, um popô GG gigante Sou a mulher melancia, que rebola todo instante A velocidade 5, ensinei para vocês Agora eu quero ver a velocidade 6 Vai, 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 vai Vai, 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 vai. Pera aí, pera aí, pera aí. A velocidade sem. Calma que eu vou também agora. Superbob! Mais uma, bem. Sou a mulher, melancia, melancia, melancia Tipo cinturinha fina, um bobão GG gigante Sou a mulher, melancia, que rebola todo instante Tipo cinturinha fina, um bobão GG gigante Sou a mulher, melancia, que rebola todo instante A velocidade cinco ensinei para vocês Agora eu quero ver a velocidade seis Vai, 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 vai Vai, 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 vai. Espera aí, espera aí, espera aí, a velocidade cem. Mais uma vez. Vai. Olha só, olha só, tudo muito bem, tudo muito bom, como já dizia Evandro de Blitz, mas quando elas fazem aqui a velocidade 6, tá? Vocês estão roubando, porque eu tô ligada a vocês. Como é que é o negócio assim? Não é assim não, assim fica fácil. É, eu já ensinei, eu falo, aquela lá sabe o que fazer, não sei por que ela não fez. Porque ela não tá querendo queimar a caloria. É. Porque assim, ó... É fácil. Assim é fácil, eu quero ver o tal. Assim todo mundo faz. Esse eu quero ver. Ó, aqui ó, assim é fácil, assim é fácil. Assim não é fácil. É. Assim não é fácil. É fácil, qualquer um sabe. Eu não consigo fazer isso. Que isso? Qualquer um manda aqui, ó. Todo mundo faz. Eu sinto que a parte de cima é mais do que a de baixo. Tudo bem, mas esse aí vocês enganaram, vai fazer de novo. Pronto. Vamos fazer tudo de novo? Não, pelo menos esse aí que vocês enganaram. Meu Deus. Então vamos. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai.